Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mar, tu me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mar, sua lavora melhora E o burro empacador, eu corto ele na espora E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão Os prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu corto o verso dobrado E os violeiros embrulhão com meus versos estão quebrados Bahia deu Barbosa, Rio Grande, deu Getúlio Em Minas, deu Juscelino, de São Paulo, é meu orgulho Baiano não nasce burro, então eu choro essas cochilhas Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás meu pagode está mandando No bazar do Valdomiro em Brasília eu souberano No repique da viola balancei o chão goiano Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou embora que Goiás está me chamando